O que ela mais procura é se aventurar Quer amor, carinho e respeito O calor do momento agarrando e sem tempo Atrasada pro trabalho e querendo ficar Tá sabendo que eu quero sua atenção Nem precisa de elogios, só um café bom Eu sou atitude mulher, corre atrás do que quer Se for cair no mundo eu quero ir junto Só pra ver que a gente vale a pena Como faz pra ser alguém assim? Diz a pegada mais grudada em mim Seu jeito solto me prendeu Já nem sei mais quem sou eu Sem ela Diz a pegada é livre, leve, solta Sei que ela se importa com o que eu faço Confia em mim quando eu não tô do lado Mesmo longe Tô pensando em nós Quando a saudade aperta o tanto quanto Ansiedade bate, eu corro Pra ter a mulher que sabe bem o que quer Se for cair no mundo eu quero ir junto Só pra ver Que a gente vale a pena Que a gente vale a pena Diz a pegada mais grudada em mim Seu jeito solto me prendeu Já nem sei mais quem sou eu Sem ela Sem ela Diz a pegada é livre, leve, solta Diz a pegada é livre, leve, solta Diz a pegada é livre, leve, solta Essa pegada